Fábio, como a Agro Suíça tem expectativas para a implementação da Lei dos Orgânicos em 2011? Acho que a partir do início do ano que vem, o Brasil tem um marco que é o uso de um selo de identificação nacional. A gente acredita que esse selo de identificação nacional vai colocar o mercado mais atrativo até para o consumidor. O consumidor, no fundo, tem hoje uma dificuldade de reconhecer o produto orgânico. E em outros países que foi adotado o selo nacional, o mercado cresceu mais rápido a partir da adoção desse selo. Então eu acredito que isso vai ser um grande impulso, já que a gente vai ter essa possibilidade dos empreendedores em projetos, pequenos produtores que vão estar habilitados ao uso do selo, vão ter certamente uma melhoria no seu acesso ao mercado. E eu acho que essa dinâmica vai ajudar ao setor como um todo, tanto da produção como para o consumidor conhecer melhor o produto.